VIRAM GAROTAS, É POR ISSO QUE EU PRECISO DAQUELE LIVRO EU NÃO SEI NEM O QUE EU TÔ FAZENDO COM ESSA COISA TCHAUZINHO Ele tá fugindo Anda, engole ele Mas, mas eu quero que ele morra Ah, tá bom Pode cuspir Eu ia te deixar morrer Mas a varinha mandou eu te dar o antigo trabalho do garfo de carne Garfo de carne? Sou eu Garfo de carne Mas você não precisa de mais monstros Você tem uma varinha, uma aranha, pássaros, milho, ratos É, isso é bem legal Mas, meu caro, tem mais coisa a ser feita Então, o que me diz? Vamos voltar aos velhos tempos juntos, ou então... Ah, eu... foi mal, cara Acho que você perdeu a cabeça Ah... Ah... Com varinha, ludo mais poderoso que antes Mas mais maluco que antes também Ele fez oferta intrigante para o sapo Será que eu fiz a escolha certa para meus girinos? Tive uma ideia maluca, mas preciso garantir que não estou falando em voz alta primeiro Se grande inseto preto bater em urso preto, bebezinhos de borracha, muito bem, é isso! Preciso avisar Star Planeta incrível e bom para morar Viajei o espaço e não dá pra comparar A Terra é fofa, é o meu estilo Sabe, eu vou ficar aqui um tempo Neste planeta eu posso ter amigos E pegar muitos monstros nada vai me impedir Acho que vou chamar a Terra de meu lar